E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e pessoal, neste vídeo você vai aprender como resolver o erro do banco do Bradesco quando ele não abre, você tenta acessar a sua conta do Bradesco, porém a conta não abre, tá? Bom, para você corrigir esse problema é muito simples, mas antes quero pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações, tá? Para você resolver o problema, vocês vão acessar o aplicativo de configurações do seu celular, acessando o aplicativo de configurações vocês vão estar rolando para baixo até você encontrar a opção aplicativos e encontrando a opção aplicativos, clique sobre ela. Clicando aqui em aplicativos, vocês vão estar procurando aqui pelo aplicativo Bradesco, tá pessoal? Vocês encontrando o aplicativo Bradesco, clique sobre ele e clicando sobre Bradesco, o que vocês vão fazer? Vocês vão rolar para baixo até você encontrar a opção armazenamento e vai clicar sobre. Clicando aqui em armazenamento, limpe o cache, tá? Não limpe os dados, porque se você limpar os dados, o aplicativo irá excluir todos os dados seus, tá pessoal? Como se você estivesse acabado de baixar o aplicativo, tá? Limpando o cache, voltem aqui. Voltando aqui, vocês vão clicar em forçar a parada e em seguida vocês vão clicar em ok. Forçando a parada, vocês vão estar entrando na sua loja de aplicativos, tá? No caso dos Androids da Google Play Store, acessando a sua loja de aplicativos, vocês vão pesquisar aqui por Bradesco, tá pessoal? Então pesquisem aqui por Bradesco e aqui vocês vão clicar sobre o aplicativo do Bradesco e vai verificar se tem alguma atualização disponível. Caso tenha, vocês vão clicar em atualizar. E clicando em atualizar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir, vão estar reiniciando aqui o seu celular, então vocês vão desligar e ligá-lo novamente e fazendo isso aqui você vai corrigir o problema do Bradesco, tá pessoal? Outro motivo aí dele não abrir possa ser que ele esteja fora do ar, tá? Se você fez isso aqui e não resolveu, é porque o aplicativo está fora do ar, basta você estar aguardando ele aí ficar instável novamente. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.